Fala aí rapaziada, o Fabio esteve na área com mais um vídeo pra vocês Rapaziada, estamos indo pra cortejo, nossa cidade, ixi, a amarelinha tá aqui, ó Será que vão parar a gente? Tive, acho que não Não, passamos, passamos Tô invisível, tô invisível Escapemos, ferrou, foi a compra O carro tá em dia rapaziada, a documentação em dia, mas sabe né? É, nunca é bom, nunca é bom ser parado no ablitz Vai que o cara tá de mau humor, o cara tá de saco cheio Vai procurar alguma coisa no carro que esteja irregular, alguma coisa que esteja pendente Meu óculos mesmo, eu tinha que tá com óculos É, não sei se vocês, na carteira de vocês, tem uma observação pra usar óculos Mas a minha tem Quando eu fui fazer a prova do, o exame de vista né? Eu fui reprovado Eu consigo enxergar as placas, as sinalizações Só não consigo enxergar bem a placa de outros carros Pronto, o carro tá vindo ali, eu não consigo ver essa placa Até porque são letras pequenas né? Mas, é... Placa de sinalização, tudo eu enxergo bem Mas como, fui reprovado, realmente fui reprovado no exame de vista E... Muitaram não, uma observação que eu tenho que usar óculos Lei é lei né rapaziada Eu tenho até um óculos aqui Ah não, tá aqui Tá aqui Olha a situação do óculos, meu filho Essa é a situação do meu óculos, velho Não tinha nem como eu dar um migué Quebrou esses dias esse óculos aí Não tinha nem como eu dar um migué, mudar o óculos Então, por conta disso aí, ele poderia até me montar né? Mas, graças a Deus passamos Foi tranquilo E é isso aí família Mas deixa aí nos comentários É... Se vocês usam óculos pra dirigir também Se vocês precisam de óculos Pra dirigir também o carro de vocês Estamos chegando aqui Na cidade de Camusim de São Félix Não sei se tem inscrito aqui em Camusim, velho Se tiver algum inscrito Aqui de Camusim Deixa aí um salve Pra gente saber né Que temos inscrito aqui também Temos inscrito em vários lugares Do país Mas aqui em Camusim Eu não sei se a gente tem Se tiver algum inscrito Aqui em Camusim Deixa aí nos comentários, beleza? Ó o moleque pescando aqui ó No canto Tem um lago aqui Cara, o lugar é muito lindo Paisagem muito linda Mas infelizmente, velho As rodovias desse Brasil é uma merda, né? E o carrinho anda, viu velho O carrinho anda bem Abasteci 70 reais, família Deu 8 litros 8 pontos alguma coisa Esses 8 litros Dá pra mim ir pra Cortes E voltar Dá em torno de 70 75 km De Caruaru Pra Cortes Então vai dar em média Ida e volta Vai dar em média De uns Cento e Cento e cinquenta Cento e cinquenta km E de volta E eu faço esse percurso Tranquilo, velho Com esses 70 reais O Uno é muito pirangueiro, velho O Uno é muito bom Por conta disso Você bota 70 reais Faz sua viagemzinha tranquila Ainda sobra uma reservazinha aí Pra gente Fazer os corres na cidade, né família? É um carro bem pirangueiro mesmo o Uno, velho Quem tem Uno sabe Só quem tem Uno sabe O quanto é gostoso Pra viagem Não tem o que reclamar Pra viagem Não tem Cara Não tem o que reclamar Desses carrinhos aqui, né Não tem, não tem É um carrinho pouco duro É um carrinho pouco duro Mas, cara Não vai te atrapalhar Não vai Não é nada Exorbitante, não Não é aquela coisa que Chega a incomodar Não, é um carrinho mais duro Só isso Mas Questão de economia Não tem quem ganha pra ele, não Tô até devendo esse vídeo aí Eu tenho que fazer um vídeo É um teste de consumo Dentro da cidade Pra gente ver quanto que ele tá fazendo É, qual a média dele, né Na cidade Quem tem Uno aí Deixa nos comentários, rapaziada Eu gosto da interação de vocês Gosto que vocês comentem Pra gente ter mais ou menos um parâmetro, né É, deixa aí nos comentários É, quanto que Uno de vocês faz Na cidade E quanto que faz na rodovia Se vocês já fizeram um teste aí Deixa aí nos comentários Pra mim Tem mais ou menos uma base Quanto que faz na cidade O meu na rodovia Tá fazendo em média 16, 17 Uma mediazinha muito boa Família 16, 17 na cidade Cara, é uma mediazinha Muito boa Na cidade Quer dizer, na estrada Na estrada tá fazendo 16, 17 Na cidade Eu não fiz o teste ainda, né Tô devendo até esse vídeo Pra vocês e pra mim também Que eu gosto de Saber, né O que realmente Eu tenho na mão Como que realmente É o consumo dele Você pode olhar Numa ficha técnica Que vem lá Ah, vem lá 15, 14 Na cidade 12 na cidade 14 na Na estrada Mas, cara Vai depender do Do pé do motorista Vai depender da Da manutenção do carro Então, nem sempre Vai bater Aquele Aquele resultado Que vem na ficha técnica Do carro, né Família Então, eu gosto de fazer O meu teste Eu gosto de ter O meu parâmetro Real Aqui, ó Chegando aqui na cidadezinha De Camusim de São Félix Cidadezinha até bonitinha A entrada Aqui, ó Abraço aí pra galera Aqui de Camusim Se tiver algum inscrito Aqui em Camusim Se não tiver Em breve a gente vai ter Se Deus quiser Deixa aí nos comentários Se vocês é daqui Dessa regiãozinha aqui Beleza? Vamos ver se a gente Consegue fazer Essa ultrapassagemzinha aqui Só que tem essa van E tem um caminhão Lá na frente também Na hora que der A gente faz a ultrapassagem Rapaziada Pega essa dicasinha aí Não precisa se afobar, né? Você tá com pressa Tá querendo passar? Tá, mas tem muita gente Também que tá com pressa aí Querendo chegar em casa Então não é só você Então Na melhor hora Você vai passar Na pista Não é só curva O tempo todo E não vai ter carro O tempo todo Na pista, né? Vindo na mão contrária Ó, o cara da van Querendo passar aqui, ó Mas não deu Tem uma carreta ali na frente, véi Tem que ter todo um cuidado Ó O cara da van foi Pronto Deixa ele desenrolar A garra dele A minha, agora eu E esse caminhão aqui Uma hora Vai chegar a minha vez, né? Aqui, ó Uma hora vai abrir Vai clarear aqui Eu vou poder fazer Minha ultrapassagem Essa dicasinha aí, ó Tô de terceira Motor pronto Motor cheio O tempo todo Ultrapassagem O quanto mais rápido Você fizer a ultrapassagem Melhor Deixa eu ver aqui Se vem carro, ó Liguei meu pisca Piscazinho pra esquerda Não consigo ver o final da pista Aqui pra ver se vem Ver se vem carro Então eu não vou Quando eu conseguir enxergar É... Máximo da frente Pra ver se vem carro É que eu vou Vou abrir aqui um pouquinho, ó Pra enxergar Ó Eu ia Mas já veio o carro lá, ó Tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver Voltei Depois dessa curva Como eu conheço a estrada Depois dessa curva aqui Vai dar uma clareada Então eu acredito Que vai ser minha oportunidade De passar Entendeu, família? Não tem pressa Não tem essa escorreria, véi É por isso que Acontece muito acidente Por conta de imprudência Por conta de pressa, sabe? Encostou um guerreirozinho Aqui atrás Vou ver a pressa dele Se ele tiver com muita pressa Deixa ele passar Deixa ele passar, véi Depois eu passo Não tem agonia Aqui, ó Vou encostar um pouquinho mais Ó Esse trecho aqui Tem muita curva Mas ali embaixo Vai ter uma reta Boa E ainda melhor Ainda que é descendo O carro embala mais Então vou esperar chegar até lá Tem um carrinho aqui atrás Não sei se vocês Estão conseguindo ver Mas eu acho que também Não está com tanta pressa Assim, não Aqui, ó Ó Liguei meu pisca Para a esquerda, ó Ó Ó Vou ultrapassar Tranquilo, família, ó Tá vendo? Ó Como está vazia, peixe Entendeu, família? Então Uma hora vai estar bom Para você passar Não precisa ter tanta pressa Assim Não precisa de tanta agonia Entendeu? Evita, pô É Evita Fazer essas ultrapassagens Arriscada Estou com família Estou com a minha esposa Minha filha Então Estou dentro do carro também Não é só elas Estou botando a minha vida em risco E a vida deles também Então É um pouquinho mais de cautela É um Fox Está aqui atrás, ó Certeza Ele vai querer passar Vou abrir um pouquinho aqui Para ele me passar Ó Está vindo o carro aqui Quando clarear aqui Eu encosto o carro um pouquinho E ele já vai me passar Vocês vão ver É uma pistazinha perigosa Pistazinha de mão dupla Então Você tem que ter todo um cuidado Toda uma cautela Para fazer ultrapassagem Isso é o melhor Aqui, ó A reta boa Se ele estiver mais rápido que ele Vai me ultrapassar Aqui o Fox Vai passar aqui pela esquerda Claro Pela esquerda, né Pela direita Nem dava Ó lá Foi embora, véi Foi embora Desenrolou a guerra dele Desenrolei a minha O cara do caminhão Está de boa Entendeu Então não tem porquê Você está apressado Está afobado Para fazer uma ultrapassagem Vai chegar uma hora Que vai dar para você Ultrapassar Se não, véi Vai atrás do caminhão Até seu destino Se ele for até lá Segue o caminhão, véi Sem agonia Entendeu Isso aí O dia está lindo demais O dia hoje Está, cara Foi um dia abençoado Sozinho gostoso Não está muito quente Cara, um climazinho Muito gostoso Olha essa paisagem, véi Muito linda, né Embora a estrada Não seja tão boa Mas olha essa paisagem, família Acho muito lindo O mato, esse verde, sabe Coisas que você não vê Na cidade grande Você não tem acesso A esses morros Ao verde, né, família Acabei de cair num buraco É isso, véi É isso Estrada muito ruim Mas é isso aí, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Escapamos da Blitz lá Graças a Deus Está tudo certo Mas melhor não ser parado, né Como eu disse Vai que o cara está Num dia ruim E sobra para você, né Fica todo mundo com Deus Forte abraço Até o próximo vídeo Valeu e fui Tchau